e aí pessoal beleza gravando a tela do joguinho aqui achei bem legal esse jogo eu falei vou gravar aqui né eu acho que com quatro personagens desbloqueados agora tem que pegar esses reféns aqui levar para o helicóptero tá ligado ó aí aqui vou controlando agora que eu escolhi alguma proteção né e vamos pegar essa chave aqui ó para abrir a porta aqui né ela abriu a porta de bala pisa aqui para desativar o raio né e aí tem chefe lá para você matar também é legal coletinho aqui aqui vamos nós bombando gente aqui ó Olha lá, vai derrubar o helicóptero, tá vendo? Nossa, fi! Ficou um aqui, ó. Ó, melhor premium. Vamos abrir. Fé louco, velho. Não, obrigado, vamos lá. Olha lá. Agora a gente vai pegar esse chefão aqui, ó. Jogar aqui. Será que esse daqui é legal, essas espadas? Vamos usar essas espadas agora aqui, vai. Ó. É louco, rapaz. Você quer as portas, velho. Olha. Vou pegar a chave aqui. Olha de coca, rapaz. Já é. Da hora, joga. E aí? E aí? Gato. Nossa, agora eu vou ficar ninja demais. Olha, isso aqui vai tomar no meio, olha. Nossa, você é louco, mano, olha. Ninja Mascarada é assim demais, velho. Chefe, já era. Bônus. Chefe, já era. Chefe, já era. Que maluco do céu, olha. Ai, deixa eu matar um aqui, olha. Ah, agora sim. Olha o jefão aí, olha. Vou levantar de pouco agora, moleque. Corre não, filhote. Já era, filhote. É... Ixi, ainda nem pega. E é isso aí, gente. Jogem aí. Muito legal esse jogo. Vou parar aqui para não ficar muito extenso o joguinho, beleza? Abraço. Tchau, tchau.